Muitas civilizações ascenderam e declinaram ao longo da sua história, mas nenhuma delas foi tão importante como o Império Romano. Para se ter uma ideia, em seu apogeu, o Império Romano ocupou toda a Europa Ocidental e parte da Oriental, além dos territórios no norte da África e no Oriente Médio. Evidentemente, essa história foi marcada não só por grandes feitos. Atrocidades contra os povos conquistados, fracassos militares, problemas internos de gestão são pontos marcantes na linha do tempo romano. Mesmo assim, ela deixa muitas lições, inclusive para a sua carreira. O expansionismo foi a principal estratégia política e econômica do Império Romano, desde a República até o Império. Todos queriam ir mais longe e conquistar novos territórios. É assim também que pensam as pessoas de sucesso. Tenha os pés no chão, mas sempre os olhos no horizonte. E não limite seus horizontes àquilo que você pode ver. Em Roma, essa máxima foi literal. Numa época em que buscar novos territórios era o que movia o mundo, os romanos construíram centenas de estradas para facilitar o acesso entre a sede do seu governo e as terras anexadas, criando uma ampla teia que conectou todo o Império e, literalmente, ampliou os seus horizontes, gerando uma onda de prosperidade em diversas regiões. O direito é tido por muitos historiadores como o maior legado dos romanos para as sociedades atuais. Eles também são apontados como os pioneiros na ciência da administração pública. Enfim, com um território tão grande para que tudo funcionasse mais ou menos bem, regras, métodos e disciplinas foram fundamentais. Carreiras de sucesso também exigem tudo isso. Um bom pensamento estratégico, disciplina e, principalmente, planejamento são fundamentais para que você atinja os seus objetivos. Pense nisso e até a próxima! Música Música Música